Alô pessoal que se liga no canal Alta Cidade TV, tudo bem? Nós estamos aqui no gabinete da Prefeitura Municipal de Iporá. O prefeito anunciou uma mudança no secretariado e abertura de uma nova secretaria. A partir de agora passa a funcionar na cidade de Iporá a Secretaria de Agricultura. Nós estamos aqui com o prefeito Danilo Gleick e ele vai explicar melhor o que levou a criar essa nova secretaria e como é que vai funcionar. É uma secretaria, João, bom dia a todos. Para nós é uma satisfação estar podendo utilizar desse meio de comunicação. E a Secretaria de Agricultura no nosso município, ela tem uma necessidade principal na região. Porque a região, ela tem uma alta produção no agronegócio de forma geral. E é, foi uma das metas nossas durante campanha que teria uma participação ativa na Secretaria de Agricultura. Só que quando assumimos o governo, nós assumimos com um pensamento de fazer uma gestão, de identificar, de conhecer todas as necessidades do município, para posteriormente identificar um profissional competente para assumir essa pasta tão importante no município. E naquele momento nós centralizamos todas as ações da agricultura, da ação urbana, na Secretaria de Obras. Hoje, se passados dois anos e quatro meses, nós temos uma estrutura até, que foi estruturada nesse governo agora, de 2013 para cá, no que diz máquinas, equipamentos, implementos, enfim. Então hoje nós temos uma estrutura melhor para atender os nossos produtores. Então, em uma conversa constante aí, em uma conversa articulada, tanto com os segmentos organizados, cooperativas, associação, produtores, os vereadores da nossa base que representam esse segmento, nós fizemos todo um levantamento e fui reivindicado para que, então, colocassem a Secretaria de Agricultura no nosso município para funcionar ativamente. Então, estamos levando a Secretaria de Agricultura para uma dependência própria, ela vai ser descentralizada, a questão física e estrutural da Secretaria de Obras, e ela vai lá para o prédio onde funciona hoje a SMTU, e aonde a gente tem ali um almoxarifado, um pequeno almoxarifado. Então, a Secretaria passa a funcionar lá. Nós aproveitamos e fizemos um remanejamento nos quadros da Prefeitura, aonde descentralizamos algumas ações, algumas não, muitas ações da Secretaria de Obras, aonde tem como secretário o Cleide Ney, o Cleide Ney agora, ele deixa a Secretaria de Obras e assume a Secretaria de Agricultura, aonde a Secretaria de Agricultura terá uma identidade própria e terá uma meta e um planejamento a seguir, aonde esse planejamento e essa meta será coordenado pelo nosso secretário Cleide Ney. Haja vista que o Cleide Ney é um secretário, um servidor já, que entende do assunto, é um servidor competente, é um servidor que tem o conhecimento técnico para assumir essa pasta, e tanto é que tem dois anos e quatro meses que ele desempenha essa ação na Secretaria de Obras. Então, ele assume agora a Secretaria de Agricultura e, interinamente, a Secretaria de Obras, até com que as decisões da nossa equipe, quero dividir aqui as decisões da nossa equipe, tanto do prefeito, como dos partidos, dos vereadores que compõem a base, porque nós temos aqui a obrigação de fazer um governo democrático, onde também nós temos que ouvir a nossa base, nós temos que ouvir os partidos, que dão governabilidade para o nosso município, para a nossa gestão. E essa reforma, ela também atingirá alguns departamentos e algumas pastas da administração. Essa reforma, eu estou falando nela, juntamente com a nossa equipe, já há algum tempo. Há tempos atrás fizemos alguns ajustes e vamos agora fazer alguns ajustes, tanto do lado funcional como do lado legal. E essa questão nós vamos, sim, estar nos próximos dias aí, de forma tranquila, de forma pensada, gradativa, ajustando todos os setores aí que ainda falta fazer algumas mudanças. Tchau, 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 tchau.